Sexo, drogas e rock'n'roll. Quem não se lembra desse velho slogan dos anos 50? 40 anos depois, a geração que cresceu ouvindo Elvis ainda resiste. Guardando as relíquias de uma época de mudanças, glamour e velocidade. Juventude, rebeldia, aventura, automóvel. Final dos anos 50, começo dos anos 60. Anos dourados difíceis de esquecer. Mustanges, Porsches, Ferraris conviviam com a meia-soquete e muito rock'n'roll. A máquina representando o símbolo de uma época. O ator James Dean, o maior de todos os rebeldes sem causa, imortalizou uma dessas máquinas maravilhosas, o Porsche Spyder. O ídolo morreu ao volante e toda uma geração passou a desejar um carro igualzinho ao dele. O ator Raul Cortez ainda hoje faz de tudo para manter os tempos do glamour. Exagerado, decidiu comprar um Porsche igualzinho ao de James Dean. Por duas razões. Primeiro, porque é fã do ator. Pois tem uma outra razão também. Eu sempre gostei de sentir vento assim nos meus cabelos. Agora, se você gosta de um arzinho na tua cabeça, você decide. Um Porsche original da época não sai por menos de um milhão de dólares. Assim, uma saída honrosa para os saudosistas é se contentar com uma réplica. 50 vezes menos. Essa pequena oficina em São Paulo fabrica 10 destas cópias de Porsche por mês. Cada uma custa 19 mil dólares. É o preço da saudade. É nostalgia e é romantismo ao mesmo tempo. É amor, é paixão, é emoção. Para um grupo seleto, a réplica não basta. Eles só acreditam em máquinas com mais de 30 anos. E chegam a gastar até 20 mil dólares para restaurar relíquias dos anos 50 e 60. Um trabalho que nessa oficina chega a levar dois anos. E o prazer de ter o carro antigo não tem um preço? Manter o encanto dos anos 60. Não deixar morrer o romantismo. Esse pensamento embalou o sonho do publicitário Rubio Dualib de ter um Porsche carreira. Hoje, ele roda feliz pelas ruas de São Paulo. É um mito. É um mito das ruas. Inclusive, você é admirado quando você passa com um carro desse, entendeu? Então, vamos lá.